A CERIMÓNIA Boa tarde. Acabou há pouco a inauguração da Nova Ponte de Salazar. O Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o Tejo na Nova Ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A Ponte, há bom público ainda esta tarde. Por agora é tudo neste direto. Foi um prazer estar convosco. Fernando Lebre, em direto, para a RTP.